Música Atenção para o comunicado de recall de parafusos Se você é robô, compareça Música Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos Compareça, é de graça Um direito seu e um dever do fabricante Segurança é coisa séria Faça a sua parte Música 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 Este programa é livre para todos os públicos Música Música Então, Paralelo 30, mais que um programa de rádio Um espaço para debater e expressar opiniões E que tenha o apoio cultural fundamental da Pitafurgui Fazendo mais e muito mais que a sua parte Começa, então, seu programa da última segunda-feira de fevereiro E hoje, né, gente, andou trocando umas datas Porque ele estava de férias Então, hoje acontece o primeiro Política e Sociedade do ano de 2018 Aqui com o Cristiano Índio Que já está conosco Finalmente, né E a gente, acho que nós podemos ir quase que direto Para o programa, só tocamos a primeira música e já Pode ser É, com a previsão do tempo É, com a previsão do tempo Eu gostaria de fazer só um chamamento antes, né Que eu acho muito importante Que hoje vai acontecer a atividade no Largo Doutor Pio Somos todas Beatrice, né Para quem não lembra, é aquela menina Que sofreu violência doméstica a partir do namorado Que era um estudante de psicologia, né E essa atividade é pedindo justiça Ela vai acontecer hoje Das 14 às 16 horas No Largo Doutor Pio Então, quem quiser somar lá na luta contra violência Que maravilha Doméstica Agora vamos para a previsão do tempo 23 graus Poucas nuvens Na verdade, muitas nuvens Quem estava na rua sabe E acho que é isso Aí, diz que chove ou não chove Tem alguma coisa de seu respeito aí? Não, tu visse aonde? Segundo o clima-tempo Clima-tempo Bom, a gente pergunta para a forma Porque a gente nunca sabe a previsão do tempo Nem sempre ela também, né O tempo faz a prontas deles E geralmente também passa a perna na previsão, né Então, nós vamos escutar a primeira música selecionada para hoje Que é o encontro de Lampião e Ike Batista Com a banda Elefactor Muito bem Homenagem Duas coisas bem distintas Uma é o preço Outra é o valor Quem não entende a diferença Pouco saberá do amor Da vida, da dor, da glória E tão pouco dessa história Memória de cantador Reza história aqui num dia Um dia é daqueles de sorisco O bando de cangaceiro Mais valente e nunca visto Candieiro, labaredas, abelê e merculhão Juriti, maré bonita, volta a ser quilômetro Ei, Nedina, quinta-feira Beija, flor e Zé Sereno Lamparina, bananeira Andurinha e o moreno Moderno, trovão, dadá Moita, brava e mais turisco Pra modi se arrefrescar Mas diabo São Francisco Ai, que calor De repente um escastel Aperreia todo o bando Vem o trem rascando o céu E na terra vai posando O grande urubu de lata Cercado com muitos homens Desce o brinco de gravata Falando ao telefone Os homens tudo de preto Veste pinta do futuro E pra não olhar no olho Veste óculos escuro Se aproxegou do bando Grande pinta de artista Disse com ar de desprezo Muito seco e elitista Calangada, arredo o pé Que agora isso é de Ike Batista A peixeira já luzia Quando o gringo intercedeu Perdoem a grosseria Desse empregado meu Sou homem civilizado Não gosto de violência Trago o papel assinado Prezo pela transparência A terra é de fato minha O governo fez leilão Eu que dei o maior lance Ganhei a licitação Não sou nenhum trapaceiro O que é meu é de direito Mas como um cavalheiro Luiz proponho um outro jeito Chama o lampião na xincha Pra um papo particular Uma proposta de ouro Difícil de refusar Vou ganhar muito dinheiro Com um novo agronegócio E emprego teu bando inteiro Ainda te chamo pra ser sócio Tu pode comprar São Paulo E o Rio de Janeiro Vota em capa de revista Por causa do seu dinheiro Teu obra no mundo inteiro Petróleo, mineração Mas aqui nesse pedaço Quem manda é o rei do cangaço Virgulha no lampião Se tu gosta de xis Mas o xis eu vou lhe dar Um xachado que diz Se tu gosta de xis Mas o xis eu vou lhe dar Um xachado que diz E o xis eu vou lhe dar E os homens tudo de gravata Desandaram a fugir Subiram no urubu de lata E arredaram o pé dali E até o velho Chico cantou Pra todo mundo ouvir Aqui, 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 aqui Resistir O velho Chico cantou Pra todo mundo ouvir Aqui, 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 aqui Resistir Aqui, 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 aqui Rezistir Aqui, 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 aqui Rezistir Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E tão pouco dessa história, memória de cantador. Se inscreva. Em continuação do golpe, nesse cenário político para 2018. Então, passo a bolinha direta para ti. Vamos lá. Então, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Érica. Bom dia, Bete. Bom dia, Gustavo, nosso operador aqui de câmera. E que eu acabei de descobrir que faz brownies de feijão. Olha aí, que sensacional, né? A curiosidade aqui, a curiosidade... E vai trazer na quinta-feira, porque é meu aniversário. Muito bem. Quinta-feira, Érica, faz 20 anos. 20 aninhas. 20 verões. E bom dia aos nossos e nossas ouvintes e telespectadores e telespectadoras. De volta aí, o Política e Sociedade, que por férias e carnaval aí, nós acabamos não nos encontrando anteriormente. Estamos começando aí em 2018 e, como sempre, assuntos não nos faltam, preocupações não nos faltam, problemas não nos faltam. Quando parece que a coisa está ruim, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, é o momento que a gente se encontra agora. E acho que já inicio com algo que já disse em outros programas aqui, ao longo tanto de 2017, 2016, até 2015. Mas do quanto nós, há muito tempo, neste programa, já vínhamos alertando, antes mesmo de ocorrer o golpe, o que aconteceria, os perigos, os riscos, as possibilidades e boa parte daquilo que prevíamos é o que realmente vem acontecendo. E agora, com essa intervenção federal no Rio de Janeiro, só vem a confirmar as nossas previsões, que não eram das melhores e vem se confirmando. E também já gostaria de começar fazendo o esclarecimento, porque ainda, passados quase dois anos do golpe, ainda há quem, por diferentes motivos, não concorde ou questione o uso da palavra golpe. Não sei qual é a dificuldade. Coloco primeiro, por um lado, aqueles que, mesmo que não se dêem conta, estão colocados no espectro à direita politicamente, por concordarem com o processo, por apoiarem o governo golpista de Michel Temer, se sentem ofendidos, como o próprio ministro da Educação e os membros do governo, se sentem ofendidos e não gostam que use a palavra golpe. Por outro lado, muitos e muitas companheiras e companheiros no espectro à esquerda também não gostam que utilizem, não concordam com a utilização da palavra golpe, o que também vejo como um gravíssimo erro. Digo aí, por exemplo, por dentro do sindicato no qual eu atuo, no Andes, que, ao longo aí, desde 2016 até agora, muito se discutiu em torno da palavra golpe, se tinha ou não tinha sido golpe, na interpretação, para mim, extremamente equivocada, no sentido de que, se é um governo que eu não gosto, eu não vou chamar de golpe. Se é um governo que não é a esquerda dos meus sonhos, eu não vou chamar de golpe. O quando, independe de eu gostar ou não, de ser a esquerda que eu gostaria ou não, para eu chamar de golpe. Até porque tapar o sol com a peneira nunca foi uma medida eficiente, né? Não ajudam em absolutamente nada. Então, que sim, foi um golpe político, jurídico, midiático, parlamentar. E aqueles que defendiam que, para caracterizar golpe, deveria ter tanques nas ruas, pois então acho que não falta mais nada. Agora completou, né? Então, para completar e para... De novo, não acredito que ajude em nada a negação da palavra golpe ou colocar como quem usa golpe é petista. É coisa de petista falar em golpe, ou petista só fala em golpe. Então, acho que a história já está mostrando, nem precisamos esperar muito tempo, já está mostrando o que tem e que, de fato, a gente vive um golpe. E a intervenção federal no Rio de Janeiro nada mais é do que um passo, e um importante passo no aprofundamento deste golpe. Ah, já havia anteriormente, sempre houve no Brasil um uso excessivo da força e da repressão nas periferias? Sim, sempre houve. Sempre houve como houve durante o período da Copa do Mundo, por exemplo, uma série de abusos sobre populações mais pobres? Sim, o que em nada diminui o fato de ter, sim, havido o golpe. Ter problemas anteriormente não significa, por isso, que não possamos falar que o que temos agora é o aprofundamento de um golpe. E de um golpe agora, nesse fato da intervenção federal, que é, digamos, uma jogada, uma cartada de mestre, digamos assim. E não estou dizendo que eu concorde, estou analisando a questão politicamente, maquiavélicamente. Primeiro, um total enfraquecimento do apoio para a aprovação da reforma da Previdência. Por um lado, por uma forte pressão dos trabalhadores e trabalhadoras, e por outro, um desacordo mesmo entre o que se tem de barganha política na própria base de apoio parlamentar do atual governo golpista. Não tendo os votos suficientes, por ser um ano eleitoral, uma forma encontrada foi, bom, vamos disfarçar, vamos tirar a reforma da Previdência da pauta e vamos colocar na agenda, agora com uma grande questão, a segurança. Buscando resolver a questão da segurança com o discurso mais fácil, mais simplista e que prejudica a população mais vulnerável na sociedade brasileira, que é o discurso e a prática da força sobre os pobres, da força e dos militares na periferia no Rio de Janeiro, servindo como um modelo, não nos iludamos que isso seja exclusividade do Rio de Janeiro, é um modelo político de intervenção a ser aplicado em todo o país. Usa-se no Rio de Janeiro pela vitrine que representa o Rio de Janeiro, até porque o Rio de Janeiro sequer está entre as cinco capitais mais violentas do país. Sabemos, sim, da gravidade dos problemas do Rio de Janeiro, assim como de outras cidades, sabemos, sim, dos problemas da segurança. Agora, não é perseguindo as populações pobres, não é humilhando crianças indo para a escola revistando mochila, não é gastando milhões e milhões com força que se resolve problema de segurança. E há muito se sabe disso. É só para se fazer um discurso, é só para fazer um alarde, tirar o foco da reforma da Previdência e tentar colocar a questão da violência como uma tábua de salvação para este governo golpista. Abraçando-se na causa da busca da ordem, abraçando-se na repressão com uma tentativa de manter ainda o grupo político que está no poder por mais tempo. Sabe-se lá se realmente teremos eleição este ano. Por enquanto, tudo indica que sim. Mas eu, lamentavelmente, confesso que tenho as minhas dúvidas neste cenário, nesta intervenção. Eu também. O quanto se de fato... Porque, convenhamos, democracia nós não vivemos. Sei das discussões nunca, de fato, democracia ideal. Aliás, democracia ideal não existe na prática, por isso que ela é ideal. A democracia é sempre um processo em construção, em discussão, em reconstrução. Aliás, isso é da natureza da democracia, um processo sempre em construção, com inúmeros problemas. Sabemos. Agora estamos cada vez mais distantes daquilo que podemos chamar democracia e não duvido nem um pouco que, em nome dessa ordem, em nome do combate à violência, em nome de outras coisas que podem vir, se ache melhor cancelar as eleições para garantir a ordem no país. Por enquanto, nada disso está colocado, mas não tenho... Não vou afastar isso como uma possibilidade para este ano. Tirar o principal candidato da eleição já foi feito, já está sendo feito, eu não tenho dúvidas disso que impedirão a candidatura do Lula. E, tendo em vista a possibilidade de um outro candidato à esquerda crescer nas pesquisas e ter, de fato, viabilidade de vitória, eu não descartaria aí de se utilizar alguma artimanha para cancelar as eleições de 2018. Preparemos-nos para esta realidade. Porque o que foi feito até agora, de afastar como afastaram a presidenta Dilma, fazer o que estão fazendo com o ex-presidente Lula... E aqui não quero entrar no mérito, não estou aqui fazendo uma defesa do político, do candidato, do ex-presidente, mas entrando apenas na questão do Estado Democrático de Direito e de um processo judicial adequado, como deveria ser, que está longe disso, da maneira como vem sendo encaminhado. Então, o que a gente tem aí... Eu tenho, sim, muito receio com o processo eleitoral do ano de 2018, que sabe-se lá. Agora, vai ser, se tivermos eleição, o que é o que eu espero, teremos um ano aí bem complexo, nós não temos nenhum nome de fato consolidado em nenhum partido, em nenhum... Tem alguns nomes lançados, temos, por exemplo, quem lançou oficialmente foi o IPC do B, que lançou a Manuela Dávila, nós temos o PT, a princípio, com o nome do Lula, mas sabendo das dificuldades e, a princípio, não tem um plano B. Fala-se aí na candidatura do que poderia ser do Haddad, mas não há nada nesse sentido. O PSDB, a princípio, fechado já com a candidatura de Geraldo Alckmin, mas se sabe das dificuldades do próprio PSDB, que é quem está no governo federal. Sim. E eu não tenho dúvida que, se houver eleição, não vai colocar isso, vai se colocar como a mudança e tal, mas escondendo que, de fato, quem está por trás do golpe, o grande responsável do golpe é o PSDB, para implantar o seu projeto, que foi derrotado nas urnas. Sim. E por isso que eu vejo que, se esse projeto, se perceber que esse projeto não vai ser mais uma vez aprovado nas urnas, eu não descarto que se dê um jeito de garantir o andamento desse projeto neoliberal e autoritário para o Brasil, de outra forma que não seja através das eleições. O próprio PSDB já cogitou outras candidaturas, como o de Luciano Huck, que chega a ser uma piada, que foi a semana passada retrasada. O ex-presidente Fernando Henrique, de novo, voltou a lançar o nome de Luciano Huck. Se vê, assim, enquanto estão perdidos, no sentido de que nomes pode vir pelo grupo que está no poder, atualmente encabeçado pelo PSDB e PMDB. E aí tem outros nomes, mas a gente tem, depois do intervalo, para tratar. E aí passa por Ciro Gomes, Marina, o rapaz aquele militar, fascista. Que não deve ser nomeado. Nós não nomearemos aqui. Não vale a pena. Mas, por enquanto, a gente deixa com a Karina Bor. Então, nós vamos para o intervalo e retornamos daqui a pouquinho com a Karina Bor. Legenda Adriana Zanotto